Um Deus que era tão grande do nosso pedrinho O Pai, os homens de um Pai Queres ter alguém vivo e terão suas mãos Porque o Natal traz este encanto da noite É com um grande orgulho que nos encontramos aqui Novamente a pisar os palcos do nosso Casino de Espinho Nesta feita abrimos com um grupo de cavaquinhos Do nosso afião E também com Remédio Santo Com uma banda chamada Remédio Santo Já perceberam como é que todos nós superámos o Covid Foi o nosso segredo para mantermos a nossa vida A música Podemos ainda sentir Dentro dos nossos peitos quando cantamos Aquele coração que bate E que recorda cada homem e cada mulher Que passou por esta coletividade ao longo destes anos É... a nossa vida é sempre uma homenagem àqueles por aqui passaram E o Natal, nas vossas casas É homenagem àqueles que também celebravam o Natal Quando vós éreis pequenos É inacreditável com o mundo Este ritual Este ritual cristão paganizado Nos pode dar uma oportunidade De nos reencontrarmos jovemmente Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.